Estou aqui, meu beber, estou... Não comeu ainda não, foi? Vai tirar a pintinha. Oxe, tão gorda, uma delícia ela. Tá? Oi, pra fazer pirão. Pirão. Depois nada, mas fica muito perdido. O Edicardo trocou dois gastos por sete galinhas, foi bom. Oxe, foi bom. Aqueles bichos briscavam. Como foi? Comprou. Está escondida. Comprou outra, foi? Comprou. Eu não achei. Pois ó, não posso ir embora antes de comer inhame, peixe e carne. Só vou embora depois que eu come. Como é? Segunda, terça, quarta, trinta e sexta. Cinco dias. É doze reais. Beijo. E aí